Olá, eu sou a poeta Claudete Gomes, recém-eleita como membro efetivo da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Sim, eu me apresentei como poeta. Sei que na língua portuguesa o correto seria me identificar enquanto poetisa, mas por uma questão de ideologia, eu prefiro poeta. Não poderia estar de fora dessa rede de solidariedade e deixar de contribuir com o sarau virtual da Academia de Cordel do Vale do Paraíba com o tema As Gigantes Lições do Coronavírus, o Morte do Poeta Marconi Araújo. Cada qual contribui com sua parte, o corona tem é diversidade, pondo em risco sim toda a humanidade, por isso é importante contraparte. Fique em casa, escreva, faça arte. O vírus não tem preconceito não, é um bicho bem brabo de ação, mas sigamos bem, fortes, confiantes. A lição do corona é tão gigante que é marcante para toda a geração. Um abraço no coração de vocês.